Vice-Coordenadora Força-Tarefa Prevenção e Mitigação Surtu-Covid-19, Odete da Silva Viegas, Rato Informação, e Centro Saúde Comoros Segunda Semana. Odete até tem, pacientes de covid-19 estão em isolamento no cumprir o seu trabalho recém-carno quando se está recuperado, se está continuando com a quarentena, e se está livre com a covid-19. Odete até, profissional de saúde não tem atendimento para pacientes de covid-19 durante o ano de São Loures, se está continuando com a quarentena. O profissional de saúde não tem atendimento para isolamento, se está saindo e se está atendimento para a quarentena, então se está atendimento para a quarentena, não é? Ministra de Saúde Odete Maria Freitas Belo, o subpaciente de covid-19, a cumprir regra de prevenção no Ministério da Saúde e na Organização Mundial de Saúde, a turma, a cumprir o seu trabalho recupere o vírus coronavírus. Efisenha Babo, Lamberto da Silva, GMN. A CIDADE NO BRASIL